1, 2, 3, 4 Você arrependida tem o queijo diferente Diferente, você é diferente A saudade de você amar ganha pior Que cerveja quente Diferente, você faz diferente Meus corpos em cima da cama e eu me torno Dependente, diferente 1, 2, 3, 4 A gente terminou mais uma vez, que chato Vem de novo essa saudade me matando Eu sei que você volta, mas eu tô te esperando Daqui a mais ou menos meia hora você liga Dizendo que precisa conversar pessoalmente Eu gosto quando a gente faz amor depois que briga Você arrependida tem o queijo diferente Diferente, você é diferente A saudade de você amar ganha pior Que cerveja quente Diferente, você faz diferente Diferente, dois corpos em cima da cama e eu me torno Dependente Diferente, você é diferente Diferente, você é diferente A saudade de você amar ganha pior Que cerveja quente Diferente, você faz diferente Diferente, dois corpos em cima da cama e eu me torno Dependente Diferente, diferente 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 Amém